Grão de bico ao estilo turco, comida diferente e com bastante fartura. Comece cortando 500 gramas de carne de boi de sua preferência. Primeiro corte em tiras, depois em cubinhos médios, assim como estou fazendo. Em seguida, em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente azeite até cobrir o fundo. Depois acrescente toda a carne que cortamos. E deixe fritar até selar os dois lados e secar todo o líquido da carne. Esse é o ponto ideal. Agora acrescente uma cebola média cortada em cubinhos, meia pimenta americana verde cortada em cubinhos pequenos, meia pimenta americana amarela também cortada em cubinhos pequenos, um quarto de pimentão vermelho cortado em cubinhos e refogue tudo por 5 minutos. Após ter passado esse tempo, acrescente duas colheres de sopa de molho de tomate, uma colher de sopa de extrato de tomate e para temperar, acrescente uma colher de chá de sal, uma colher de chá de alecrim, uma pitada generosa de pimenta do reino, uma colher de chá de chimichurri e misture tudo novamente para agregar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora acrescente um litro de água em temperatura ambiente, misture novamente e deixe cozinhar até começar a ferver. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Quando isso acontecer, acrescente 250 gramas de grão de bico. Esse grão de bico que estou usando, eu deixei de molho em água em temperatura ambiente por 2 horas. Faça esse mesmo processo com o seu. Misture mais uma vez, tampe a frigideira e deixe cozinhar em fogo baixo por 1 hora e 20 minutos. Mas fique de olho durante esse tempo para não correr o risco de deixar queimar. Após ter passado esse tempo, a carne cozinhou por completo e o grão de bico ficou molinho. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Aquela receita está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!